Tem vezes que é dois dias só, no sábado e ontem, no domingo. Mas tem vezes que é três, aí você passa... Aí fica confinado, né? É, fica todos... Lá no Mundo das Cobras, né? Não, não, agora não. No Mundo das Cobras, a gente acha que só tem mato lá, não tem nem. E fica onde agora? Não, a gente fica no hotel, no hotel, no Arruda também. Trancado. É, trancado. O Arruda tem um alojamento, um apartamento, mas é melhor no hotel, né? No hotel é melhor. Não, mas tá, eu prefiro no Arruda, porque a alimentação do Arruda é melhor, pô. É fraca demais. As comidas das tias lá, né? É fraca demais o hotel, pô.